Mas a mamada cora é boa, a gente nunca esquece A mamada cora é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com pocete Eu tava dormindo, ela me acordou com pocete Só para agora vou gozar, soube que tá bom demais Só para agora vou gozar, soube que tá bom demais Meu peça porra, vai, vai, negodoa essa porra, vai Suta essa porra, vai, vai, engole essa porra, vai rodar o Fortnite Mobile, isso mesmo rapaziada, Fortnite Mobile, ele já saiu pra EOS aí né mano, que é o sistema aí do iPhone, tá ligado, pra quem não sabe, já saiu pra iPhone, não tem pra Android ainda, mas vai lançar, tá ligado, e quando tiver perda data de lançar, eu vou tá anunciando pra vocês aqui no canal, beleza galera, é o seguinte mano, esse jogo galera, ele veio de computador aí, tá ligado, tem de computador e tem de Playstation, é Playstation, muito top mesmo, tá ligado, então mano, esse jogo tem um gráfico muito da hora, ele é estilo pub né galera, só que ele é todo cartunizado, o jogo é muito da hora mesmo, então eu jogo também no PC, tá ligado galera, só que vai lançar pra celular e nada, então a gente tem que trazer pro canal né galera, nada da gente não deixar de trazer mano, então bora parar de enrolação, como vocês tão vendo a gameplay aí, bora logo pra essa lista topzera moleque, pra EOS ele saiu aí pro iPhone SE, beleza, acho que é iPhone SE, iPhone 6 e iPhone 6S, beleza galera, saiu aí também pro Plus, iPhone 7, beleza galera, e pro 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, que é o iPhone X né galera, iPad Mini 4, iPad AR2, iPad 2017, iPad Pro e iOS Outer, acho que é assim que se fala, se não for mídia, desculpa, beleza galera, bom mano, pro sistema Android aí, ele vai tá saindo aí mano, é, pro Google Pixel 2 beleza galera, é, pra quem sabe qual celular é esse, eu não sei qual que é, beleza, vai sair pro Pixel 2 XL, pro Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite, pro Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Huawei P10, P10 Plus, P10 Lite, Huawei P9, P9 Lite, Huawei P8 Lite 2017, LG G6, LG V30 e V30+, beleza galera, Motorola Moto E4 Plus vai sair também, Motorola Moto G5, Motorola Moto G5 Plus e o G5S, beleza galera, Motorola Z2 Play, Nokia 6, Razer Phone, é, Samsung Galaxy A5 2017, Samsung Galaxy EA7 2017, Samsung Galaxy J7 Prime Pro, J7 Prime 2017, Samsung Galaxy Note 8, Samsung Galaxy On7 2016, Samsung Galaxy S9 e o S9+, beleza, Samsung Galaxy S7 e o S7EDEG, Samsung Galaxy S8 e S8+, beleza galera, Sony Xpera XA1, XA1 Ultra, XA1, A1 Plus e Sony Xpera XZ, XZS e XZ1, beleza galera, então mano, a lista é essa daí, tá ligado, desse Fortnite Mobile, beleza, possa ser mano, que dá em outros celulares, como Moto G3, tá ligado, tem muitos outros celulares aí que vai dar também, tá ligado galera, essa é só uma lista que a Epic Games divulgou, né galera, que é a empresa oficial aí do Fortnite, tá ligado, e é isso mano, só a gente espera lançar aí mano, já lançaram alguns celulares que irão rodar, que vão ser compatíveis, o meu vai ser compatível de boa, mano, então se você tem um Moto G4 pode ficar de boa, que vai rodar também, se no Moto G5 roda, porque no 4 não vai rodar mano, tá ligado, e esse jogo tá vindo com um gráfico muito top mesmo, tá ligado galera, mano, então vamos setar bastante like aqui mano, se você quer ver mais uma notícia de Fortnite aqui no canal galera, vamos tá se inscrevendo, ativando o sino e comentando pra caramba mano, que eu vou tá procurando todos os fóruns, vou procurar tudo galera, tudo sobre o Fortnite Mobile pra vocês, beleza galera, mano, e eu gostei pra caramba dos gráficos mano, mano, eu tava vendo as gameplay ali no iPhone velho, mano, tá surreal galera, Fortnite tá surreal mesmo mano, tá muito parecido com o de computador, tá ligado galera, tá chave do bagulho, né, que é uma lista top pra cacete, então rapaziada, o vídeo foi esse aí, espero que vocês tenham gostado mesmo, tá ligado, então deixa um like aqui pra tá fortalecendo o canal, ativa o sininho, beleza galera, que você vai tá ajudando muito, beleza, e é isso aí rapaziada, tô ficando por aqui, um forte abraço, é nóis, e tem moleque, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí